Anderson dos Reis Moita, de 39 anos de idade, mais conhecido pelo apelido de Dudu Moita, foi preso pela Polícia Civil da 14ª DRPC. Ele estava foragido desde outubro de 2017, acusado de ter matado com dois tiros o fotógrafo Elton. O crime aconteceu no povoado Barraquinha, zona rural da cidade de Lago dos Rodrigues. Dudu se apresentou ontem, dia 24, ao judiciário na cidade de Lago da Pedra. Em Lago da Pedra, o acusado deu entrada no termo de apresentação espontânea e em seguida foi encaminhado para a penitenciária de Pedreiras, onde ficará à disposição da justiça. Ontem, por volta das 5 horas da tarde, ele se apresentou aqui na delegacia. No entanto, antes ele teria se dirigido até o fórum da comarca de Lago da Pedra. Lá foi feito um termo de apresentação espontânea, ele foi encaminhado aqui para a delegacia regional de Pedreiras. No entanto, esse termo não elide a força do mandado de prisão que já havia sido expedido contra ele. Foi dado cumprimento ao mandado de prisão, ele foi encaminhado para o hospital para fazer o corpo de delito e logo em seguida ele foi encaminhado para a unidade prisional aqui de Pedreiras. Quais as acusações pesam sobre ele? Bem, basicamente ele está sendo preso por conta de um fato que ocorreu ali nas mediações do povoado Barraquinha no mês de outubro do ano passado, onde ele entrou, adentrou na casa da vítima e acabou por ceifar a vida dela mediante disparos de arma de fogo. Doutor, desde a época do acontecimento desse crime, a polícia nunca parou de trabalhar na investigação até chegar ao paradeiro do Dudu Moita, né? Não, em nenhum momento a polícia civil não encerra as suas atividades. A gente tem que ressaltar que é mais um exemplo que demonstra claramente que o crime não compensa. O tempo pode passar, mas em algum momento o indivíduo que pratica um fato típico, ele vai ter que responder pelos seus atos. E a vez do Dudu Moita chegou, ele foi recolhido à unidade prisional, vai ter todo um processo, vai se desenrolar e ao final ele pode ou não ser condenado. Ele é réu confesso? Ele alegou apenas para mim aqui de forma bem preliminar que praticou a conduta porque estava embriagado.